Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 7% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Quando o assunto é mod, certamente a franquia GTA é uma das mais populares e uma das primeiras escolhas quando o assunto é justamente modificar a sua experiência em um videogame. Apesar da gente ter colossos, titãs do mundo das modificações, como é o caso de Skyrim, como tá sendo The Witcher, como tá sendo Fallout, não tem como. Então cara, GTA, na minha sincera opinião, eu acho que continua sendo líder de mercado. Porque até hoje ainda tem galera fazendo mod diariamente pra GTA San Andreas, tem galera fazendo mod pra GTA Vice City. E é claro, GTA V não é diferente. Todo dia a gente vê um mod novo de GTA V. Seja um simples boneco, sei lá, do Batman ou do Superman, até mods mais complexos que mudam completamente a maneira que a gente joga GTA. Como é o exemplo aí de mods que transformam você em um policial com a habilidade de prender suspeitos e NPCs, perseguir infratores e iniciar perseguições. Enfim, os mods de GTA são desde os mais cafonas até os mais loucos e avançados. E recentemente a gente teve justamente uma demonstração desse avanço tecnológico feito por fãs, que são os mods. Em que a gente teve o lançamento do mod Sentient Streets. Essa modificação pra GTA V, que havia sido disponibilizada no Nexus Games Mods, justamente uma plataforma de mods online, basicamente tava trazendo inteligência artificial para os NPCs do GTA V. Com essa modificação do Sentient Streets, você poderia controlar um policial em um novo modo história em que você é um novato policial na cidade. Você vai fazer parceria com alguns colegas da polícia de Los Santos. Você vai investigar o que tá sendo ali um culto de inteligências artificiais ao redor da cidade. E o mais interessante, o mais legal. Todos os personagens desse mod, todos os NPCs programados pra você encontrar ou interagir nessa modificação, são justamente atrelados a uma inteligência artificial que não só vai gerar falas de acordo com a história, mas vai responder você diretamente. Você liga o seu microfone, bate papo com o personagem e ele te responde na mesma moeda. É realmente sensacional, é muito interessante, é bem legal, é talvez até um vislumbre do futuro do mundo dos games, pois eu super imagino uma realidade em que ao invés de você falar com o NPC por meio de uma seleção de escolhas possíveis, de frases possíveis, eu imagino um futuro em que realmente vai ter muito jogo, em que você simplesmente liga o seu microfone, bate papo com o NPC e por meio da inteligência artificial ele te responde, então acho que isso daqui é bem legal. Porém, o que mais tá surpreendendo aqui não tá sendo um mod em si que é super legal, super inteligente e super avançado, mas é a resposta da Rockstar que recentemente o que? Derrubou o mod, derrubou a página do mod em si e derrubou até o vídeo do criador do mod, que tava justamente explicando pra galera como ele funcionava. Basicamente a Rockstar deu uma nuque, deletou tudo relacionado ao mod, e isso daqui é muito estranho, por isso foi do nada, foi com um mod que honestamente não tá atrapalhando nada em questão do universo do GTA, não tá infringindo tecnicamente nenhum direito autoral da Rockstar, e é muito estranho ver um mod tão inofensivo e tão legal sendo atacado diretamente pela Rockstar. Galera, eu queria falar com vocês ao Lain da Central, e agora eu acho que a gente quer debater com vocês e entrar em mais detalhes sobre esse mod sensacional GTA V, que foi derrubado e nuqueado pela Rockstar por um motivo desconhecido. Antes da gente entrar em mais detalhes, eu convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada, e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do iTunes, os links estão na descrição do vídeo. Logo quando a gente achou que a Rockstar, a Take-Two, tinham mudado as suas perspectivas e a sua abordagem em relação a mods, com a compra, por exemplo, dos criadores do GTA RP, a gente vê agora essa notícia caindo aí como uma luva, provando que, querendo ou não, eles ainda têm decisões questionáveis. A gente, aqui na Central, por exemplo, nunca vai apoiar esse tipo de conduta de empresas de derrubar mods, porque a gente acha que o modder não só é um cara que tá fazendo algo ou porque gosta da franquia, porque gosta daquele jogo, mas ele vai estar sempre divulgando e marketando aquele game pra ele continuar vivo. Eu acho que muitos games hoje ainda vivem por causa de mods, senão já teriam acabado. Então, eu acho que o único motivo pra você deletar um mod, pra você ter um produto de algum fã sendo derrubado, é se ele estiver gerando algum tipo de receita. E como você citou, esse mod aí não tinha nenhum tipo de problema, não tava monetizando em cima, era algo que podia ser baixado gratuitamente, então, sabe, é muito sem sentido mesmo. É muito estranho o que tá acontecendo aqui, é uma grande perca, pois é certamente um dos mods mais interessantes e avançados que eu já vi, e certamente poderia ser o início, poderia ser a base de muitos outros mods ainda mais legais e avançados, relacionados à inteligência artificial no GTA V. Então, é muito bizarro o que tá acontecendo aqui. Bem, pessoal, como eu tava dizendo, a gente tá falando, né, do mod Sentient Streets. Esse mod foi postado originalmente no Nexus Game Mods, uma plataforma, um website que justamente permite que modders compartilhem suas criações pra qualquer um poder baixar de graça, e criado pelo usuário chamado Block, ele utilizava inteligência artificial pra poder gerar conversas entre NPCs dentro do GTA V. De acordo, né, com uma descrição que agora só tá disponível por meio de outras matérias, por exemplo, aqui da Eurogamer, que eu tô lendo, que justamente descreve o mod em si, coisa que não dá pra gente ver na origem já, que a página original do Nexus Mod foi derrubada, e o canal do cara no YouTube caiu. É dito aqui pela Eurogamer que basicamente eles utilizam de uma inteligência artificial baseada em LLM, que é Large Language Models, pra poder computar respostas possíveis para interações do usuário. O usuário teria a oportunidade de interagir com até 30 NPCs powered by AI, 30 NPCs com inteligência artificial, que iriam reagir aos seus comentários, que iriam reagir às suas perguntas, e de acordo com o criador, de acordo com o Block, mesmo ele sendo só um fã, mesmo ele sendo só um cara com tempo livre, que é fã de GTA, que queria fazer algo do tipo, ele diz aqui numa entrevista com o Eurogamer que o motivo dele fazer esse mod é que ele queria mostrar pro mundo o potencial da inteligência artificial em games, e mostrar que a inteligência artificial nos games não necessariamente seria uma coisa completamente aleatória, sem previsibilidade e esquisita. até porque você, às vezes, você entra lá no chat GPT, você manda uma pergunta, eles respondem de maneira totalmente esquisita, você pede pro MAIA fazer uma imagem, pra você, às vezes, isso é uma coisa estranha. Então, muitas pessoas têm essa perspectiva de que se você meter um MAIA num jogo, vai ficar ruim, vai ficar aleatório, não vai ficar bom. E ele, justamente, queria provar o contrário. E, honestamente, eu achei que ficou muito legal, porque, considerando que é um projeto feito por um cara, por um fã, utilizando, justamente, uma tecnologia desenvolvida por outras pessoas, né, no caso, a Eleven Labs, que teve a sua tecnologia de texto para fala incorporada nesse mod, eu achei muito interessante o resultado final. Pra vocês terem uma noção, aqui, ó, pessoal, tem um vídeo aqui do canal do YouTube da gringa Games and Graphics, esse daqui, que é um game player, ele fez, aqui, alguns vídeos, justamente, mostrando o Sentient Streets na íntegra. E é muito legal que, nessa gameplay aqui, 17 minutos que ele mostra, ele fala que, justamente, ele consegue interagir com parceiros e policiais para a patrulha, né, na delegacia. Você vê ali que tem quatro NPCs, três NPCs, quatro NPCs espalhados ali na delegacia. Você pode selecionar um deles pra poder fazer a ronda de patrulha, pra poder, justamente, fazer as missões desse mod. E é muito legal, porque ele utiliza um botão pra poder falar no microfone, ele fala, e aí, tudo bem com você? É Lizzy, né, vamos supor que é o nome do NPC. E ela vai lá e responde, ela fala, tô bem, gostaria de saber como é que você tá, conta historinha. Cara, muito interessante. Muito interessante, porque é, literalmente, a implementação de um chat GPT dentro do GTA V. E isso abre portas, né, pra muitos outros mods interessantes, tanto relacionados à história, quanto relacionados a outros sistemas de gameplay, e como eu falei na minha intro, o próprio futuro do mundo dos games. Pois eu superimagino um mundo em que não vai ter mais, sabe, simplesmente atores falando linhas específicas. Hoje em dia mesmo, acho que o máximo que você tem de interação em relação à história são jogos que te dão escolhas, decisões a serem feitas, e que resultam em finais diferentes pros games, né? A gente tem, por exemplo, o Detroit Become Human, que é muito conhecido por isso, The Witcher 3 também tem diversas decisões, Skyrim, a própria Bethesda faz muitos jogos que tem finais e histórias diferentes baseados nas suas decisões, mas, no fim, os resultados possíveis são quantificáveis, são específicos, né? Vai ter, sei lá, 10 finais diferentes, vai ter 20 finais diferentes. Enfim, porque as decisões são sempre as mesmas. Porém, e se você tacasse inteligência artificial na equação? Isso ao invés de você tiver ali, tipo, sabe, um vídeo de macetes de como, sei lá, se relacionar com a Yenfer, garantir que a Yenfer se apaixone por você e você consiga fazer um amor com a Yenfer, né? Ter um relacionamento com The Witcher 3. E se ao invés disso, você tivesse que literalmente falar com a Yenfer, bater papo com a Yenfer, convencê-la de alguma maneira, isso ao invés de você simplesmente tomar uma decisão no final do jogo, você tivesse que literalmente falar a sua opinião ou tomar uma decisão na raça. E aí, a inteligência artificial computaria isso. Eu acho que isso pode ser o futuro. Não bato na tecla, que é a certeza absoluta, mas eu super consigo imaginar um futuro do mundo dos games em que essa tecnologia é implementada em grande parte dos jogos. Tanto no GTA, quanto no jogo da Quantum Dream, Quantic Dream, que é a galera do Detroit Become Human, quanto na Bethesda, quanto enfim. Inclusive, a Ubisoft tinha anunciado recentemente que eles vão estar utilizando inteligência artificial para auxiliar os seus escritores a fazerem falas para os seus jogos, seja um Assassin's Creed, seja um Watch Dogs Legion, enfim. Então, cada vez mais a inteligência artificial está ficando presente. E aqui era um ótimo exemplo disso. Então, eu acho muito estranho a decisão da Rockstar de simplesmente ir lá e do nada derrubar o mod, derrubar os vídeos, derrubar tudo, porque é só o mod. Não estava afetando negativamente nada o GTA V e pelo contrário, mostrava o potencial do motor gráfico do GTA V e trazendo mais conteúdo inovador, né? Então, muito bizarra essa decisão da Rockstar, muito estranho e negativo. Porque mais pessoas podiam ter essa experiência e não vão ter acesso agora. Eu só penso no seguinte motivo. A Rockstar, geralmente, ela derruba, a gente já trouxe isso para vocês e já teve outros exemplos, ela só derruba algo que ela planeja colocar nos seus jogos ou que está no desenvolvimento de algum jogo já presente. Então, eu dei uma pesquisada. Será que a Rockstar está querendo fazer alguma coisa relacionada à inteligência artificial em algum outro jogo dela? Então, eu pesquisei aqui e encontrei algo relacionado à GTA VI, por exemplo. GTA VI reza a lenda aí, tem matérias na internet falando que a Rockstar está usando uma nova tecnologia para poder implementar nos NPCs do GTA VI. Essa tecnologia mencionada seria basicamente o NVIDIA Ace que foi anunciado recentemente esse ano pela NVIDIA. E essa tecnologia permitiria que os jogadores conversassem com NPCs e essas respostas deles seriam mais realistas. Ao contrário, por exemplo, de NPCs hoje bem convencionais que são falas pré-definidas e às vezes até bem repetitivas. A inteligência artificial seria capaz de gerar respostas originais e contextualizadas para aquele momento, criando aí uma experiência de interação mais imersiva. Então, para mim, se isso aqui for verdade, se essas matérias forem verdade e que a Rockstar vai implementar isso no GTA VI, eu entenderia a derrubada do mod. Porque, querendo ou não, eles estariam fazendo uma tecnologia ou usando uma tecnologia para colocar no GTA VI. E se isso for verdade, eu não concordo mesmo assim com a derrubada do mod, porque eu acho que você utilizar isso em um produto futuro seu não vai impactar o mod, o mod não vai atrapalhar isso. A galera ainda assim vai comprar o seu jogo, entende? Então, eu acho que não precisava disso, porque é um fã que não está ganhando dinheiro com isso, enfim. Mas, está aí o possível motivo da Rockstar ter derrubado. Exatamente, talvez é um possível motivo por trás disso, mas ainda continua sendo um grande mistério justamente pela agressividade. O mod não ficou de pé nem por algumas semanas direito, né? A matéria, inclusive aqui da Eurogamer, saiu no dia 15, e aí agora já saiu uma matéria dois dias depois falando que o mod foi derrubado. Então, não foi nem uma semana direito que o mod estava de pé e a Rockstar já caiu uma tanda. Que divulgou? É o culpa Rockstar que fez uma porra dessas. Inclusive, o próprio Block, o criador desse mod, afirmou que não faz sentido esse ataque de maneira tão agressiva e ele disse que, inclusive, se disponibilizava para justamente entrar em contato com a Rockstar, essa Rockstar entrar em contato com ele, e derrubar, e remover o vídeo de maneira mistosa. Ele mesmo ir lá e tirar a pedido deles, mas não. Parece que a Take-Two entrou em contato com a Nexus Mods e derrubou a página deles no website. Parece que a Take-Two foi lá e derrubou no YouTube o vídeo diretamente. Nem entraram em contato com o criador, só foi lá e derrubou. Então, é muito estranho mesmo. Em uma entrevista com o Eurogamer, eu dito por ele que, abre aspas, eu devo dizer como uma pessoa que cresceu com a série Grand Theft Auto e aproveitou todos os games com o passar dos anos, que essa atitude que eu assisti em minha direção e aos mods em geral é no mínimo desencorajadora. Infelizmente, essa parece uma desculpa para atacar e tomar uma posição contrária a esse mod. Eu sou somente um modder solitário que faz isso no meu tempo livre por diversão. Eu não tenho recursos para me defender legalmente nessa situação e, francamente, eu não tenho tempo para perder com isso. Então, é super compreensível também ele não ir atrás de brigar legalmente, até porque acho que mesmo se ele processasse a Rockstar, ele não ia ganhar. Eu acho que o juiz ia falar, ó, o jogo é da Rockstar, você está modificando o jogo, a Rockstar faz o que ela quer. Se ela não quiser que você modifique o software, você não pode. Está ali no contrato, né, que você não lê quando você assina quando baixa o jogo, né, mas, de novo, é muito estranho porque a gente já viu casos passados em que a Rockstar entrava em contato com os criadores do mod para dar a famosa carta do cease and desist, né, que é pare com essa porra e delete tudo. A gente já viu eles mandando esses avisos de parar o projeto com o projeto do Liberty City, a gente já viu isso com o caso da galera que estava fazendo a retroengenharia do GTA 3 para poder entender como funciona o motor gráfico, mas aqui não teve chupadinha, não teve contato com o criador, só derrubaram direto. E eu tenho certeza que se ele upar esse mod em outro canto, a galera vai derrubar também. Então, é muito estranho essa agressividade da Rockstar. Mesmo que o que você falou, White, seja verdade, mesmo que eles realmente estejam trabalhando de alguma maneira com inteligência artificial artificial no GTA 6, eu acho que o que a gente está vendo aqui, esse mod no GTA 5 não interfere em nada na campanha do GTA 6, não interfere em nada com o que a gente estaria vendo com o GTA 6. Até porque, acho que mesmo com essa tecnologia no GTA 6, ainda vai ser nos padrões GTA 4, GTA 5 e GTA San Andreas. Eu aposto que, basicamente, tudo que a gente vê no GTA 6 vai ser o quê? Algo pré-gravado, com tudo pré-escriptado e tals, porque a gente não está vendo a inteligência artificial incorporada em videogames nesse nível ainda, não está tão popular. Então, sabe, é muito bizarro isso, é muito triste e, inclusive, o próprio criador falou que o mod era open source. Em outras palavras, o mod estava aberto para outras pessoas modificarem e fazerem suas próprias versões. Então, para para imaginar que, como eu disse na minha intro, esse mod podia servir de base para outros modders poderem criar suas próprias histórias, poderem criar seus próprios mundos dentro do GTA. Seja uma história de um bombeiro, seja uma história de um ladrão, ou seja, o próprio GTA em si. Já pensou um mod desse estilo, só que ao invés de ser 30 NPCs, ser todos os NPCs de Los Santos? O cara vai lá e perde muito tempo para poder fazer uma inteligência artificial para o Trevor, para o Franklin, para o Michael, para todos os personagens. E aí você pode bater papo com esses personagens, pode bater papo com os NPCs na rua. Cara, isso seria muito foda e poder utilizar de base e esse mod foi derrubado. Então, muito estranho essa agressividade da Rockstar, muito estranho o que estão fazendo aqui e é uma perca imensa para os modders de GTA V e para os modders em geral, pois essa atitude de derrubar mods da galera não ajuda absolutamente ninguém. Eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso tudo, então, por favor, deixe a sua perspectiva nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na Central. Enfim, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho